Dá-la importância no forró! Bora pescador, empurra o burro! Empurra a fumaça! Vai fumaça! Nossa, bora a portência! O forró só é bom Quando a sede tá lotada Quando o cravão do som Pode escrever ser o telhado Poeira levantando Todo mundo dançando E o cantor agitando Vai até de manhã E a cachorra amarrada e até comendo Só louve mexendo A partida agora tem potência no borrão pra você curtir E nos teclados tem ele Chão de pescadão O forró só é bom Quando a sede vai lavada Quando o cravo do som Para as tremensas do telhado Correira levantando Todo mundo dançando E o canto agitando Vai até de manhã A cachorra amarrada e até comendo A cachorra amarrada e até comendo Salão me mexendo Salão me mexendo A cachorra amarrada e a gente comendo A cachorra amarrada e até comendo Salão me mexendo Salão me mexendo A cachorra amarrada e até comendo Salão me mexendo Salão me mexendo Salão me mexendo Vai pra lá vem pra cá E manda essa negada Que faz a galera virar Vai descendo o levo Lá fora o tal de espetinho É a potência do forró Feça na roça é assim Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que peça no interior Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que peça no interior Vem dançar, cola com nós E vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor E vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor E vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que peça no interior Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Tem que ter forró Pra galera balançar Tem que ter forró Pra galera balançar Quero aqui abraçar meu amigo Zé filho Eu Giane e Ana Paula Traduções Vem pescador Eu fui dançar um forró Pra banda do Coreia O caboclo levanta, nega dançando na ponta do pé Eta menino e não danado, toca um piseiro Naí, forró quente à rochada, querendo esse é curtir Tem que ter porró, tem que ter porró, até a gente clarear Tem que ter porró, tem que ter porró, pra galera balançar Tem que ter porró, tem que ter porró, até a gente clarear Tem que ter porró, tem que ter porró, pra galera balançar No Nordeste eu nunca vi, já prestei muita atenção Na dança porra bonita eu nunca vi, vocês são No Nordeste eu nunca vi, já prestei muita atenção Na dança porra bonita eu nunca vi, vocês são É o forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé Meu parceiro Daniel Cabelo, vocês são original, hein? É o forró de calcanhar, eu falei Daniel Cabelo, bota Daniel! E dança com qualquer mulher E ao ir Maranhão, o povo é radical O forró que o povo gosta é da ponteza quebrada E ao ir Maranhão, vocês são é radical O forró que o povo gosta, vocês são É o forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé O forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé O forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé O forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé E ao ir Maranhão, o povo é radical O forró que o povo gosta é da ponteza oficial E ao ir Maranhão, o forró de calcanhar, é o maranhão de açúcar Para o meu forró de calcanhar, é o forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé O forró de calcanhar, é o forró da ponta do pé Vem tá solteira aí Vem tá solteira aí Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem tá solteira aí Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem tá solteira aí Vem nome de comercial JC Quanto mais eu fico louco, muito mais safado Aqui é que eu me coloco, pensado é que eu sou casado Quanto mais eu fico louco, muito mais solteiro Aí é que eu me coloco, pensado é fora chinês Quanto mais eu fico louco, muito mais safado Aí é que eu me lembro que eu ainda sou casado Quando a gatinha desce, ele mexe o corpo inteiro Aí é que eu me pago, pensado é que quem é, hein? Vem tá solteira aí Vem com um cantor, ropa, bota pra sacudir Vem tá solteira aí Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem tá solteira aí Vem tá solteira aí Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem com água e cê vão botar pra sacudir Vem com água e cê vão botar pra sacudir Iê, 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 iê Eu sou cabra machetal, sou tentão de senhor Enxugado e furo bravo, sou bom vaqueiro dançador Cabequei gado de parede, de porra muito dançador Sou bonita, chace, mulher, sou cabra machinho Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Vai pega de parede, de porra, com o meu cavalo, alazão De repente eu não vi essa cinta, assenta o seu coração Vai vir pra festa de rote, vai pega meu coração Fiquei a morena rochada e dançando aquele porrozão Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Isso é perigoso Sou cabra, machetão, sou tentador, venho escogado e tudo bravo Sou bom aqui, abelheira, de pareira, de porra, tentador Eu vou de caixace, mulher, sou cabra, machio Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Vai pegar de pareira, mulher Com o meu cavalo, balazão, de repente eu vi essa fina Acerta o seu coração Vai vir pra festa de rote, vai pega meu coração Fiquei a morena rochada e dançando aquele porrozão Eu gosto de vaquejar na porra, chace, mulher Traz o anagarradinho, levantando a boeira, levantando o mesmo Eu gosto de paquejar, na porra que achasse mulher Fala, senta na garradinha, levantando a boeira Processo garantido, Martíssa, no barro Oi, Martíssa, o bezerro da série é o Brasil Foi o barro no interior, não entra carro na ueda Foi o barro no interior, não entra carro na ueda O carro batou e eu vi que foi de julida Foi de julida, foi de julida O carro batou e eu vi que foi de julida Foi de julida, foi de julida O carro batou e eu vi que foi de julida Essa é o meu parceiro, rimamá batadeiro Tia Olímpio tem a volta na potência aqui no clube 3, irmão Dia 20 de fevereiro Foi o barro no interior, não entra carro na ueda Foi o barro no interior, não entra carro na ueda O carro batou e eu vi que foi de julida Foi de julida, foi de julida O carro batou e eu vi que foi de julida Foi de julida, foi de julida O carro batou e eu vi que foi de julida Foi de julida Eu caio na batou e eu vi que foi de julida Eu caio na vacaceira, tem loura e tem morena Descendo até o chão, eu pego essa morena e vou fazer Viu, 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 viu ão, viu, 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 viu tune Só não, vou dançar na bala do jeje de Sharma Na praia de piseiro, quando eu caio no porró, eu caio na bagaceira, tem boraí, tem morena, descendo até o chão, eu pego essa morena e vou fazer, sabe o que? Essa no interior, na praia de piseiro, quando eu caio no porró, eu caio na bagaceira, tem boraí, tem morena, descendo até o chão, eu pego essa morena e vou fazer, E essa aqui é mais uma vez! Caíque Forrozeiro, vai, menino! O tá pegando o papo, a galera dançando no meio do salão, o canto tá tocando, animando a multidão, e a nação forrozeira tá botando pra esquentar, não precisa... A potência tá tocando, animando a multidão, e a nação forrozeira tá botando pra esquentar, não precisa... A potência tá tocando, animando a multidão, e a nação forrozeira tá botando pra esquentar, não precisa... A potência tá tocando, animando a multidão, e a nação forrozeira tá botando pra esquentar, não precisa... A potência tá tocando, animando a multidão, e a nação forrozeira tá botando pra esquentar, não precisa... A potência tá botando pra esquentar, não precisa... A potência tá botando pra esquentar, não precisa... Ela regueva só doce que lindo, as quatro e a porta toca, ela quer mexer... Ela quer mexer, bumbum! Ela quer mexer, bumbum, ela quer mexer, bumbum, ela quer mexer, bumbum, o bumbum... Ela quer mexer, bumbum, o bumbum, ela quer mexer, bumbum... Ela quer mexer, bumbum, o bumbum... Bora garocinho da Vaca Eslota! Essa morena quando chega no forró Seu remolado me convida pra dançar Ela requer só do singulito Enquanto minha banda toca Ela quer mexer no forró Essa morena quando chega no forró Seu remolado me convida pra dançar Ela requer só do singulito Mas agora que a banda toca Ela quer mexer, ela quer mexer bubô Ela quer mexer bubô Ela quer mexer bubô Ela quer mexer, bobo Ela quer mexer, bobo Ela quer mexer, bobo Ela quer mexer, bobo Sabiseiro, potência, potência do bobo Vem dançar o meu piseiro É só rebolar, não tem segredo É sucesso no país inteiro É a batida envolvida, é a pegazinha Não são os meus olhos Vou te mostrar agora a nova moda Vem novinha, vem gatinha Vem fazer a sua cadinha Vem dançar comigo E você vai perder a linha Só na sua cadinha, só na sua caduinha E faz a sua cadinha Que faz a sua cadinha Fez? Parada, sucesso potência Beleza José Vem lançar o meu piseiro, é só rebolar, não tem segredo É sucesso no país inteiro, é batida envolvente, é pegar zingar meus olhos, meus olhos Vou te mostrar agora, a nova moda, bem novinha, bem gatinha Vem fazer essa cadinha, vem lançar comigo, que você vai perder a linha Só na sua cadinha E você vai perder a linha Processo garantido, Patrícia Olha só, a Rebeca tá com o sol de caladinho dela, a cebola ou se apega tirando o olho dela Olha só, a Rebeca tá com o sol de caladinho dela, a cebola ou se apega tirando o olho dela E não é pro seu bifo, ainda mais se tu é liso, e pode correr o risco, e tu vai pagar bifo Tem que ter dinheiro, tem, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem, tem que ser garante parceiro Ela só sai com quem, tem dinheiro, ela só sai com quem, tem dinheiro Interesseira, a Rebeca vai de carro, que tu pega Sucesso nova, a gente toca a potência Olha só, a Rebeca tá com o sol de caladinho dela, a cebola ou se apega tirando o olho dela Olha só, a Rebeca tá com o sol de caladinho dela, a cebola ou se apega tirando o olho dela E não é pro seu bifo, ainda mais se tu é liso, e pode correr o risco, e tu vai pagar bifo Tem que ter dinheiro, tem, tem que ser garante parceiro Ela só sai com quem, tem dinheiro, ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro, ela só sai com quem, tem dinheiro Interesseira, a Rebeca vai de carro, que tu pega Ela só sai com quem, tem dinheiro, ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro Interesseira, a Rebeca vai de carro, que tu pega Chega pra cá, menino Daqui a pouquinho tem a segunda, hein Sucesso meu parceiro, Caíco Marrocheiro Olha a calção azul E tá todo mundo no pé, no pinteiro Tá com a peradinha, que a galera quer dançar Tá todo mundo no pé, no pinteiro Dá pra cá, na sapona, quero pra você dançar Tá todo mundo no pé, no pinteiro Tá com a peradinha, que a galera quer dançar Tá todo mundo no pinteiro Dá pra cá, na sapona, quero pra você dançar E o saponeiro, quando pega na sapona, pra galera animar É o peneira, tique-tique, dança a porra, depois ia arrepiar E o morroceiro, quando tá no terreiro, tá doidinha pra dançar Essa é pra vocês, quando chega no pinteiro, não quer parar de vida Peneira, o peneira, o peneira, o peneira Peneira, 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 peneira Peneira, 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 peneira Pierotti, potece, 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 potece Seu piseiro, na galera, porroceira, potece, potece, potece E tá todo mundo no pé, no pinteiro Quando pega na sapona, quero ver você dançar E o saponeiro, quando pega na sapona, pra galera animar É o peneira, tique-tique, dança a porra, depois ia arrepiar E o morroceiro, quando tá no terreiro, tá doidinha pra dançar Essa é pra vocês, quando chega no pinteiro, não quer parar de vida Peneira, o peneira, o peneira, o peneira Peneira, 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 peneira Peneira, 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 peneira Peneira, 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 peneira Peneira, 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 peneira Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado, bem animado Tchau, tchau Tchau, tchau